Fala Hypers, Albino Amaral Júnior pro canal TV Paraná, esse é o programa Hi Hype e hoje nós estamos aqui na gravação do DVD do Ilha Ibidico e aonde vai ser? Pimenta Doce aqui em Maringá muita participação, muita gente boa vem comigo acompanhar esse evento, bora! Música Fala Hypers, estamos aqui pela TV Paraná vamos entrevistar agora o Zé Carlinho, ele que administra a carreira do Bruno Ibarreto e do Ilha Ibidico o que você está achando do evento hoje? Ô meu amigo, está muito legal, o povo compareceu em massa, o povo bonito e hoje a gente vai gravar o primeiro DVD do Ilha Ibidico uma dupla que vem despontando no mercado são compositores, o DVD é só de música inédita, composição 100% deles, autoral e está muito bacana, o povo bonito, está animado e vamos festar e vamos gravar o DVD Bora lá, deixa eu fazer mais uma pergunta para você o que você acha das participações especiais? bastante galera do cenário aí, importante o próprio Bruno Ibarreto está junto, o Fred Fabrício, o Taime Thiago o Ete Romário, o que você está achando dessa parceria? Qual a importância dessas parcerias na música nacional? Essa parceria, cara, todos são amigos da gente, do mercado eu fiz o convite para eles, de prontidão eles já aceitaram e estamos aí, vamos gravar hoje, eu acho que vem para somar o repertório do Ilha Ibidico é bom, mas eu estou com quatro participações ótimas aí que é o Fred Fabrício, o Cleiton Romário, o Bruno Ibarreto, o Taime Thiago são já nomes consagrados do mercado, graças a Deus e hoje vai fazer parte do DVD dos meninos, o Ilha Ibidico Fechou, vamos se divertir e aproveitar, muito obrigado pela entrevista, tamo junto, parabéns Fala Hyper, estamos aqui com ele, Breno, da dupla Breno e Matheus Seja muito bem-vindo, Breno, ao canal do TV Paraná, já passamos por aqui com o banquinho do Binão e hoje estamos aqui no DVD do Ilha Ibidico Fala pra gente aí, qual a sua expectativa para o dia de hoje aqui na gravação do DVD do Ilha Ibidico? Primeiramente quero agradecer a toda a galera aí, você Binão, entendeu? Que a gente já fez participação em outros programas e é o seguinte, ó, pelo que eu olhei ali, estrutura f***, os meninos tem um talento imenso e acredito que vai ser sucesso, viu? Ô Breno, já que eu falar de música, vamos falar de Breno e Matheus Como que tá andando a música, se ela me ligar aí, como que tá? E qual a sua expectativa que eu tô sabendo? Saiu um clipe agora do forno aí, fala pra galera sobre essa música e sobre o clipe novo A música é se ela me ligar, já tá sendo um sucesso São mais de 4 milhões de visualizações no YouTube Mais 4 milhões no Spotify E tem essa música que nós lançamos agora Também que tá andando demais Que é a marca de fivela Se você não acessou, bora acessar a Breno e Matheus e escutar lá Porque nós estamos aí pra derreter Galerinha, eu vou falar pra você Desde o estouro, que foi o endereço da zona Sinto o sonho meu Se ela me ligar e agora o endereço... Rapaz, bom demais Breno, bom evento Bora, tamo junto Deixa um recado pra galera aí da TV Pra galera que tá acompanhando a gente Quero agradecer demais a todo mundo da TV A você, Binão, principalmente Um grande abraço pra todos vocês Até uma próxima vez Me chama pra gravar de novo Fechou, bora, muito mais Não, ó, vamos já deixar um negócio acordado com a galera de casa aqui Então, ó, é isso aí O programa High Hype, a TV Paraná Vai montar no busão com o Breno e Matheus E nós vamos passar um fim de semana mostrando rotina Um final de semana com o Breno e Matheus aí Pra vocês acompanhar como que é no trecho também Aguarda, galera, é estouro Bora, valeu 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 Fala, Hyper Estamos aqui por falar em pessoa hypada Que a minha fã número O Porque eu sou muito fã A Stephanie A Stephanie é uma amiga Uma pessoa que eu gosto mais dela Da família inteira Stephanie, prazer estar aqui com você mais uma vez Se apresenta pra galera aí Fala como que tá o trabalho Como que tá a vida Ô, gente, é mentira Ele não gosta de mim, tá? Ele não gosta Ele fala que vai lá em casa Me vê em churrasco, resenha Ele nunca vai, tá? Eu tô esperando o meu bando até agora Não, o seu boné tá separado lá em casa Você não vai Porque você não passa na minha casa a pegar Você fala Eu vou lá, eu vou lá Gente, pra quem não me conhece Meu nome é Stephanie Piso Muito prazer Prazer em ver você novamente Gente, eu adoro esse menino aqui Ai, meu Deus Stephanie, como que tá o trabalho? Como que tá a música? Lançamento? Tô com bastante clipe rodando já no YouTube Rádio tocando Tudo certinho Como que tá? Fala aí Sexta-feira teve lançamento novo Da música Namore-se Quem ainda não viu Corre lá ver Tá no YouTube Spotify Em todo lugar A gente tá fazendo um novo projeto agora Montando com nova participação E pensando num projeto Um novo DVD também Tá Conta pra galera Como que foi a experiência De mandar sua música pra rádio E mandar só o playback Ô, gente Tem como cortar essa parte? De novo? Não Gente, é tipo assim No meu telefone Meu telefone É muita música É muita música Então você imagina só, né? Eu venho mandar minha música cantando junto Não, eu mandei só o playback O Jean quase matou Eu e meu irmão juntos Ah O teu irmão mandou uma mensagem pra aí Falou assim Minha irmã Bravo Stephanie Prazer estar aqui O que você tá esperando do DVD hoje Dos meninos Do Elibdigo De todas as participações O que você tá esperando do evento? Gente, eu tô ansiosa pra ver esse DVD Os moleque cantam demais Os meninos são sensacionais Sem contar as participações, né gente? Nossa, uma melhor que a outra Stephanie, muito obrigado por estar aqui E olha, eu não poderia encerrar Sem antes falar uma coisa Um abraço pro Bruno Pizzi Irmão da Stephanie Meu amigão E ele falou assim Se você entrevistar ela E não mandar um abraço pra mim Você vai ver Não, manda O Bruno Desculpe pelo áudio Que eu mandei o playback Sem querer Estamos juntos Bora Obrigado Vem já viu Bora Sucesso É nóis Deus abençoe Vamos lá Fala Hypers de TV Paraná Tô aqui com eles A dupla William Bidico Hoje estamos aqui gravando DVD de Sosmoço Manda um abraço pra galera aí Alô galera da TV Paraná Tamo junto Um abraço Um beijo pra vocês Isso aí William Bidico tá na casa Vamos chegar Vamos quebrar tudo hoje aí Galera Hoje é um projeto Fenomenal Com bastante participação Esse DVD de vocês Aqui em Maringá Queria saber por que a escolha de Maringá E o que vocês esperam desse DVD E dessa parte nova do trabalho de vocês Maringá na verdade sempre abraçou William Bidico A gente tem um single Infeliz Que lançamos e foi o primeiro lugar Nas rádios do Paraná A gente tá aí Escolheu Maringá Pra fazer esse DVD Incrível também Toda a equipe do William Bidico Aqui de Maringá E a gente escolheu esse lugar Incrível Pimenta Doce Repertório Maravilhoso também A galera daqui é super gente boa Rapaz A gente vai presentear vocês A minha colhedora né Então a gente O nosso empresário né Que é o Zé Carlinho É daqui O outro empresário nosso É de São José do Rio Preto Que é a Liné né Então a gente decidiu fazer aqui também Por conta de outros artistas E da galera né Que abraçou o William Bidico Desde o começo aí Quando a gente começou a trabalhar Com essa galera daqui né Legal demais Estava vendo o Spotify Infeliz Já tá quase 2 milhões lá Mas a música de trabalho De vocês pós DVD aqui Porque quando nós chegarmos Já o material na TV Esse DVD já aconteceu Se Deus quiser O que é a música de trabalho Que vai aí Rapaz A gente ainda não escolheu A gente tá há um ano Já escolhendo o repertório Tem muita música ali Na verdade tem muita música ali Que a gente A gente ainda já tem umas dúvidas Assim mas cara Ainda não tem uma escolha Assim específica Numa música né Ah então o recado Pra você aí de casa Tá acompanhando a gente Na TV Paraná É o seguinte Escuta todas as músicas Que as músicas que vocês mais ouvirem Mais mandar pra frente Vai ser a música de trabalho Eles não vão se arrepender O repertório tá maravilhoso A gente trabalhou Aí faz um ano Que a gente já vem compondo Fazendo as rodas Doce músicas de trabalho Vou fazer uma pergunta Em especial pra você Eu sou o cara Galera de casa A gente me conhece Muito Gosto muito do sertanejo Mas apaixonado pelo funk Como que foi Sair do funk Vim pro sertanejo Fazer isso aí tudo Irmão então O negócio é o seguinte Eu comecei a minha carreira Como dançarino né Dançava break e tal Já tinha A minha raiz Sempre foi sertaneja Mas comecei a minha carreira Como dançarino A primeira oportunidade Que eu tive Foi de cantar funk Vim cantei funk Um bom tempo aí Fabrício de Souza Juninho JK Toda essa rapaziada De Ponta Porã Que ajudou eu Juninho Bertini Que é de Corumbá Rapaz Eu vim trabalhando Então nesse meio tempo Eu cantei vários estilos Eu cantei pagode Cantei axé Cantei funk Muito tempo Rock Então eu trouxe Tudo essa parada Pro sertanejo Que é uma parada Que eu gosto Foi um pouco assim Pra mim não foi tão difícil Porque ainda eu tava Me descobrindo Nos estilos E graças a Deus Hoje eu tô aqui O filme cantando sertanejo Que é uma parada Que eu gosto também É como a gente é DMS Na verdade o sertanejo Lá é a raiz de tudo Assim como nos outros estados Aqui Então a gente não tinha Como fugir disso Que é uma paixão Desde menino Última pergunta Pra encerrar A galera de casa E da internet Já pode começar A se programar Pra fazer as danças De TikTok Da dupla Willibdico? Com certeza O Willibdico também Já tem música De TikTok Tem várias músicas Aí você coloca O Willibdico Você vai achar Só o melhor Só das plataformas digitais Tem bastante música E rapaz Esse repertório aqui Vai dar o que falar 12 músicas de trabalho Escuta essa aí Aí sim Valeu gente Muito obrigado Sucesso pra vocês É um prazer Pra gente estar aqui Bora, bora Vamos lá TV Paraná Obrigadão Viu Valeu Tamo junto Fala Hypers TV Paraná Que é Albino falando Tô aqui agora Com o Alex Da dupla Pedro Paulo e Alex Tudo bem Alex Seja bem-vindo A nossa programação Da nossa TV Olha que legal Prazer meu Muito bem-vindo Vocês também Na gravação Os meninos Tá aí prestigiando hoje Prazeras Alex Estamos aqui hoje Prestigiando a gravação Do DVD Willi Bidico Eu queria que você me falasse O que você acha da dupla Quais as suas expectativas Pro DVD de hoje Cara Então tudo entre gente boa Os meninos E o Zé Carlinho Galera por trás O Bruno Barreta Galera São talentosíssimos O DVD é sempre Um passo muito legal De consolidação De mercado De abertura Então Creio que eles Pelo que eu conheço São muito caprichosos Então Tenho certeza Que vai dar tudo de bom Alex Como que tá a agenda De show PPA Como que tá A rotina aí Pós pandemia Qual a expectativa De mercado Pra 2023 Pois é Cara A gente voltou Pegamos umas fériazinhas Aí Eu fiz uma Breve cirurgiazinha Então semana passada A gente voltou de férias E agora Retomando Vem carnaval Aquela coisa Esse ano a gente grava O DVD nosso De 10 anos de carreira Em Minas Gerais Vou decidir Semana passada A nossa equipe Em qual cidade Que vai ser Exatamente Então assim É um ano Que promete muito Com muita Consolidação E muita coisa Nós de Arapongas E região Tivemos Pedro Paulo e Alex No último ano Antes da pandemia Lá na aniversidade Da cidade Espoara Quero agradecer Você tá dando Entrevista pra gente Contamos com vocês Em mais shows Da nossa região Aí pra gente Pra gente estar prestigiando Viu Deus quiser Vem álbum novo Aí nós está lá em Arapongas Que a gente ama Também É a região maravilhosa Fechou Muito obrigado Alex Valeu Valeu gente Nos abençoe Valeu Fala Hypers TV Paraná Estamos aqui agora Com os meninos Cleito e Romário Sejam muito bem vindos A Maringá Região Norte do Paraná Aqui Agradecer Obrigado meu irmão A gente fica muito feliz De receber todo esse carinho Aqui A gente é um estátua Que a gente ama muito Muito gente A gente gosta A gente gosta muito De vir para esse estado do Paraná Sempre bem recebido Como você está recebendo a gente aqui Obrigado meu irmão Obrigado meu irmão Por ter vindo aqui Fazer essa entrevista com a gente Obrigado pelo espaço Eu que agradeço a recepção E por vocês estarem aqui falando com a gente Estamos aqui hoje na gravação do DVD O Ili Bidico Né Pessoal estão aí com o Zé Carlinho agora Pessoal no escritório do Bruno Barreto Queria falar Vocês foram convidados Vocês já fizeram participação já Nós estamos aqui agora já no post Vocês fizeram participação Fala um pouco sobre essa mora Que vocês cantaram com eles E sobre essa dupla Que vocês estão fazendo participação hoje Os meninos Então A gente recebeu o convite E aí os meninos já mandaram a música pra nós Uma outra música E a gente gostou da música de cara Só que foi chegando perto do DVD Apareceu essa outra E eles mandaram Né meu E por incrível que pareça Essa música ia entrar no nosso repertório Acabou que não foi certo E entrou um dos meninos E a gente ficou super feliz De participar dela E a energia foi muito positiva Que é uma música que a gente acredita muito E a galera toda abraçou Então Eu tenho certeza que essa música Vai dar o que falar aí Ó Vou falar uma coisa pra vocês Já conversamos com os meninos Eles ainda não tem a música deles Que vai ser de trabalho dessa Vamos ver como vai andar Então você aí de casa Já corre na música deles Cleito e Romário Já compartilha Escuta Quem sabe nessa música aí Era pra ser Às vezes era pra ser Com vocês mesmo Tomara que seja E como que tá o projeto De vocês hoje Cleito e Romário Qual que é Como que tá andando hoje aí Porque voltamos de uma pandemia Vai ser o primeiro ano cheio De novo Pós-pandemia Porque em 2022 A gente ainda Tava se estruturando Como vai ser esse projeto agora? Sim, a gente tá lançando O nosso DVD do Mineirão Lançamos há pouco tempo Mais um EP Com cinco músicas novas A gente já tinha lançado O Grau Bateu Que foi pro rádio Tinha lançado O Que Faculdade Você Faz Aí veio mais cinco aí Que a galera tá escutando Né meu irmão? É isso aí Inclusive você de casa Que não ouviu ainda Corre lá Cleito e Romário Tá disponível em todas as plataformas de áudio Inclusive no YouTube E já já tem mais novidade aí Tem um lançamento com um feat aí Que tenho certeza que a galera vai curtir bastante Então fica ligado aí Nas nossas redes sociais Vou mandar um recado pra vocês Estou aqui Já ouvi de primeira mão A música deles Com os meninos do Libidico Corre ouvir Mas já corre ouvir As músicas dos meninos Que vocês já conhecem Né? Estamos aqui Mas quero agradecer Pela oportunidade Pelo carisma Pela simpatia Pela forma que vocês atenderam a gente Vocês não tão sabendo aí Mas tivemos um problema técnico aqui antes Parou o vídeo Tivemos que voltar Ficar um tempo parado aqui Obrigado pela atenção Obrigado pelo carinho Obrigado você e toda a galera que acompanha E gente Obrigado demais a galera do Paraná Obrigado Por curtir e acompanhar o Cleiton Romário Obrigado pelo carinho de sempre Se Deus quiser Em breve a gente vai estar pertinho Valeu Bora Valeu Vamos começar agora o programa Do cara mais bonito de Arapongas Com o cara de Londrina Mais bonito da região Né? É empate Fala Hypers TV Paraná Estamos aqui agora Com uma entrevista Agora com o Fernando Davi Fernando Fernando Prazer ter você aqui Prazer todo meu Gente Tem um rapazinho ali do outro lado Meio inchadinho A gente trabalha nessa entrevista Mativa FM Janzinho Fernando fala pra nós Como que tá o projeto aí Davi Fernando Certo Cara, graças a Deus Tá muito bom A gente vai gravar O nosso terceiro DVD agora Na cidade de Itapema Eu acho que abril ou maio E bastante música A gente vai fazer um DVD Que nunca ninguém fez Porque a gente vai gravar Uma quantidade de música Enorme Quanto? Mais ou menos Quase 30 Meu Deus Quase 30 Ninguém fez isso até hoje Então já tô revelando O segredo de gravar 3 dias de DVD? Só sai 3 dias de DVD Um dia só Vai ser lançar a entrevista Só depois Porque já reveleu o segredo Não, tá bom Essa parte pra depois Só levar o programa High Hypers TV Paraná Pra Itapema Com certeza Com certeza Janzinho, Sibeli Avisa aí Nós estamos indo Tudo por conta do Jai Aí fechou É nóis O que você tá achando Dos meninos aí Já conhece trabalho Libidico Qual a expectativa Pro TVD de hoje? Já conheci Agora fiquei sabendo Tá um escritório maravilhoso Empresário Sensacional com o Zé Carlinho Fiquei sabendo agora O que era o Zé Carlinho E várias participações nacionais Que eu não tenho nem que falar Meus amigos Cleiton Romaro Teve o Thiago Fred e Fabrício Eu não conheço ele Mas sou fã demais Esse moleque é brabo Rapaz Tá louco E o Bruno Barré São meus amigos Que eu levava o barril Pra cima e baixo de carro Lá em Londrina No começo da carreira Mas é cara É sensacional Sempre tá vindo prestigiar Os novos talentos aí E pelo que a gente tá vendo Os caras tão arregaçando Já né Porque é tanta demais Não é O moleque é bruto demais Eu te desejo Já todo o sucesso Do mundo pra eles Sua dupla Davi Parece que tá morando Um pouquinho mais longe Agora Praticamente Não casou no papel Mas foi morar Com a manhã no Paraguai Lá em Santa Rita No Paraguai Agora a gente só se encontra No final de semana No shows Traz ele de volta Porque precisamos trabalhar Né Enquanto o final de semana No shows Trabalhando No final de semana Tá bom Tá bom Aí Fernando Obrigado Se também não der conta Na mulher Lá Acha outro E ferrão Pra ele Ai 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 Aparece um paraguaio Lá Ai meu Deus Paraguai Para aqui Paraguai Para aqui Pera campeão Tá falando Cueca com ela Lá Cueca com ela Cueca com ela Cueca com ela Cueca com ela Valeu 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 Fala Hiper Estamos aqui Pela TV Paraná Agora vamos falar com eles Taeme Thiago Fazendo a participação Hoje no DVD Do Willi Bidico Queria que vocês falassem Pra mim Sobre vocês Taque hoje Participando desse DVD Qual modo Vocês vão participar Qual a expectativa De vocês Com essa dupla Nova E com as músicas Nova Eu falo no escritório Novo Né Nós temos Há 6 anos Já de dupla Né Fala no escritório Novo Aí O que vocês estão achando A gente está muito feliz Os meninos São muito talentosos E que nem a gente Sempre fala Acho que todo mundo Precisa de uma oportunidade Os meninos tiveram Essa oportunidade Agora E a gente também Sempre teve oportunidade Na vida Onde a gente aproveitou Pra mostrar o nosso trabalho E a gente está aqui hoje Dando nossa força Nosso carinho Pros meninos E tentando somar O projeto deles Vamos que vamos Qual que é a moda De vocês A participação Sabe o número da moda Já Qual que é a moda É uma backup Eu não sei exatamente Que horas a gente vai entrar Mas é uma backup A moda é boa pra caramba É bem legal mesmo É bem facinho Bem comercial Sabe a cara de Thayme Thiago Porque a Thayme Thiago Tem isso De ter as músicas Bem comerciais Bem repetitivas No refrão Só que ao mesmo tempo É uma música Mais romântica E a Thayme Thiago Gosta de música romântica Também Então acho que a galera Vai curtir bastante Por falar nessa música Pegada do Thayme Thiago Pros fãs do Thayme Thiago Ali em casa Qual a perspectiva De vocês pra esse ano Como um dos projetos A gente tá cheio De vontade Viu Na verdade A pandemia A gente ficou parado Muito tempo Todos os artistas Enfim Todos os Todos os empregos Todos os setores Então a gente voltou Cheio de vontade De trabalhar Cheio de novidade Pra mostrar pra galera Pode esperar Muita coisa boa A gente gravou agora Recentemente Um projeto novo Que a gente tá soltando Inclusive hoje Tá saindo uma música nova Saiu Já saiu Corre lá galera Trouxa mesmo Trouxa mesmo A galera Tenho certeza Que vai se identificar Viu Eu nem escutei a música Mas já achei a minha cara Só pelo nome Gente Quem nunca Muito obrigado Obrigada a você Arrebentem lá em cima Sucesso Mais sucesso aí na carreira Estamos à disposição Pra vocês É um prazer Viu Obrigado Beijo gente Valeu Fala Hypers TV Paraná Tô aqui ó Com esse menino Mais lindo do mundo Nossa Bom demais Prazer em revê-lo Esse evento maravilhoso Hoje gravação Do DVD do Willy Bidico Nosso parceiro E faz tempo Que nao prozei Eu ia falar Da última vez Que a gente teve junto Você ainda ia ser pai Eu já Você ia ser pai Tá quase com um ano e meio Já Faz tempo Que nao prozei O meu Vai fazer três agora Minha filha tá quase falando Já Meu Deus O meu já fala Papai Papai Bom demais Bruno O pessoal do Willy Bidico A dupla Tá com o mesmo Administrador de carreira Com vocês Zé Carlin É Empresário A gente tá no mesmo escritório E os meninos Talentosos de mais Tão viajando com a gente De vez em quando Então Rapaz Eu acredito muito Zé também A galera Que tá em volta deles Acredita muito E se Deus quiser Vai ser sucesso No Brasil inteiro Vocês vão estar hoje Fazendo participação No DVD deles Vamos cantar Sexta moda Ainda tá esperando Começar Pra não ir cantar Vamos fazer essa sexta moda Essa é a moda De trabalho dos homens É isso aí E Bruno Barreto Tem novidade pra galera aí Rapaz Esse ano Tem daqui uns Uns meses aí Nós vamos gravar o DVD Repetitório tá quase finalizado aí Provavelmente a gente vai gravar Gravar aqui em Maringá Então vai ficar fácil Pra galera cobrir aí E Só moda nova aí Pressão demais Manda um recado Pros fãs Pra galera Galera que acompanha Bruno e Barreto Um beijo Muito obrigado Tamo junto Pede as modas nas rádio Assiste nossos Nossos clipes A nossa história toda Tá no YouTube Nosso canal Se inscreve lá E é nóis Vou falar pra vocês Hyper Um carisma igual Desse rapaz aqui Vocês vão ver todas as entrevistas Vai chegar perto Tem muita gente boa Mas igual esse aqui Vocês não vão achar não Tamo junto Bora Fala Primeiro filho aqui Tá grávida Vem acompanhar eu aqui Nós estamos na nossa cidade Então isso é bacana demais Barretos Vamos fazer uma participação Hoje no DVD do Ili Bidico Vamos E eles estão com vocês Estão com o mesmo Administrador de carreiras Qual a sua expectativa Qual a sua expectativa O que você espera E o que você acha da dupla O Ili Bidico Cara na verdade É um talento Os meninos tem talento demais Canta muito A voz diferenciada E a gente acredita Que vai ser sucesso No Brasil todo Eu estou aqui apoiando Ajudando ele Que é meu empresário E tal Acompanhando os meninos Participando E com certeza O que precisa fazer A gente está fazendo Que é gravar É trabalhar E o restante Deus abençoe As coisas acontecem Então com certeza Vai ser um grande sucesso No Brasil Talento tem demais Somos na saída De uma pandemia Praticamente Na questão das voltas Do show Foi o ano passado Mas agora Vamos pegar um ano cheio Para isso O que a galera Lá de casa O público Os fãs do Bruno e Barreto Pode esperar De Bruno e Barreto Esse ano Com certeza A gente vai lançar Música nova Agora mês que vem E vamos gravar Um DVD também E eu já vou falar Para a galera Em primeira mão Inclusive isso A gente decidiu Ontem Antes de ontem Nos bastidores Mas provavelmente 90% de chance De ser em Maringá No parque de exposições Fechou Se Deus quiser Vocês vão estar lá Com nós Vamos sim Parabéns Bora lá Valeu Valeu Fala Hypers Estamos aqui Pela TV Paraná Com os meninos Da dupla Cezinha e Matheus Manda um abraço Para a galera de casa Fala galera Um abraço Cezinha Um abraço Do Matheus A galera Da Hy Hype Fica ligada No programa Que tem novidade Para vocês Coisa boa Galerinha Vamos falar Com eles Nós estamos Falando hoje Sobre o DVD Do Ili Bidico Aqui hoje Queria falar Se vocês conhecem A dupla O que vocês já estão Achando Do evento Qual a expectativa Para esse DVD deles Cara Hoje a gente está Só no backstage A gente conhece Os meninos Já ouviu falar Do trabalho Escutamos Algumas músicas Que vai estar Gravando aí No DVD E a gente Achou muito top E deseja toda a sorte Do mundo aí Para os guris Não é não parceiro Realmente Ouvimos O repertório Está incrível Os moleque Vai vir com um DVD Com um projeto Muito bonito E está tudo lindo Aqui E estamos Confraternizando Com a galera Da música Aqui também Está legal demais Vamos falar Para o pessoal Lá de casa Cezinha e Matheus Morando aqui em Maringá E qual que é o projeto Vocês para esse ano Na música Projeto da dupla Como vocês estão aí Rapaz Esse ano A gente já está preparando Separando já Algumas músicas Aliás Até sentamos Essa semana Para preparar Um repertório Para o próximo DVD Que a gente vai gravar Ainda no primeiro semestre Vem muita novidade Só moda boa DVD novo Cezinha e Matheus Vocês aguardem Que vai estar top demais Fechou galera Esse é Cezinha e Matheus Muito obrigado Para a entrevista Estamos juntos Bora, bora Valeu Valeu Chama Valeu Música Aqui é o Gabriel Cuei Aprenda aí Gabriel Cuei Meu nome é Gabriel Cuei Diretamente de Minas Gerais Do canto do Brasil Conhecendo o Paraná Também Estamos aqui com o Kennedy Roseta Também Kennedy Roseta Diretamente do Tocantins 1.800 quilômetros Para vir nesse DVD Tem base Um trem desse Peguei 3 balsas 2 ônibus 2 jegues Abri 3 colchetes Passei 2 mataburros Estou por cá Viu Meu Deus do céu Dá olhada A pegada dos meninos Os dois aqui Eu já conheci No show do Pedro de Santiago Na gravação do Pedro de Santiago Fala aí para a galera Vocês No negócio de trabalho De vocês É internet Vocês também Faz igual os meninos E cantam Rapaz Na canta do chuveiro Só né Na hora de tomar banho Tomar banho Cantando chuveiro É Pegou queimar Pegou queimar E o Cê também Pegando pela morena É o amor Meu Deus do céu Olha o clima Galera O pessoal do Libidico Vocês já conhecem A história Trajetória Estão aí para beber Festar A gente conheceu O Libidico Lá em Londrina Londrina Não, Dourados Mato Grosso do Sul Primeiro Eu conheci lá Eu conheci em Londrina Primeiro É da minha região Eles são né Dourados E depois eu estou em Londrina Novo Lá na casa do Pedro de Santiago Você está morando em Maringá Você está em Londrina Ou está aqui também Não, estou em Uberlândia Lá na minha cidade Minas Gerais Tem que andar né Falo muito bem Do Paraná Lá para o pessoal De Minas Porque é um estado Maravilhoso Pessoal muito acolhedor Sempre gosto de vir para cá Fiquei um tempo sem vir Mas a saudade do Paraná Sempre mora no coração Sempre Esse estado é um top Você está sempre no Paraná Ou não Ou essa distância Você está dando trabalho Para vir Rapaz, é a primeira vez No Paraná E eu já estou com a sua casa Para alugar E chamar a turma De lá para vir para cá O que você achou bom aqui? As árvores Da cidade Dá uma olhada pegada Qual a expectativa Qual a expectativa Para o TVD hoje aí? Ah Sem falar A expectativa é a mais altíssima Que eu quiser né Não tem jeito não A carreira dele Que eles já estão caminhando Já é É bomba O que você está achando Das participações hoje aí Fred, Fabrício Temo Tiago Cleiton e Romário Bruno e Barreto Isso que vai ter As músicas apaixonadas Eu estou meio choroso Esses dias Eu vou chorar Acho que está E beber cachaça Bom demais Sabe qual que é a música Da TM Tiago com eles? Cara de trouxa É para mim então É de besta Eu falei assim Se essa música tem cara de trouxa Então é minha cara Então Aí ela olhou E falou assim Eu também acho Olha ela confirmou Obrigado moleque Obrigadíssimo Vamos deixar o Instagram De vocês tudo aqui No GC Segue a paga a conta Para traduzir e comprar lente Lente não está como está caro Fechou Bora lá Valeu Nois Fala Hypers Mas o ano inteiro Vamos pegar agora Primeiro ano Qual a expectativa Para esse ano? Cara Expectativa muito grande Nós tivemos realmente O ano passado quebrado Em termos de evento E o ano começou Com muita coisa boa Muita novidade Gravações de materiais De DVD De clipe Produtos novos sendo lançados Produtos novos Em evidência no mercado Então acho que 2023 Tem um ano Para Tem tudo para ser um ano Bem produtivo Para o mercado Assim esperamos Estamos aqui hoje Na gravação do DVD O Ilibidico Que esperada Essa dupla Já está há 6 anos no mercado Mas num projeto novo Agora num escritório novo Junto com o Zé Carlinho Bruno e Barreto Que esperada a dupla Desse DVD Tudo que vai sair aqui hoje? Cara A expectativa é muito grande Nós iniciamos o trabalho Com o Ilibidico Tem cerca de 4 meses Eles são do MS Atualmente estão em São José do Rio Preto E estão no escritório Do Zé Carlinho agora Junto com o Bruno e Barreto E vem fazendo um trabalho Muito sólido Um trabalho muito consciente Com músicas de conteúdo Com músicas que realmente A gente entende Que vem para ficar no mercado E com a gravação desse DVD A gente acha que E tem certeza Que vai ser um pulo Muito grande para a dupla Muito obrigado pelas palavras Obrigado A TV Paraná agradece O Jan e a Sibeli Agradece você Fala para o Jan Que ele vai fazer um churrasco Para a gente Só chamar O Jan e a Sibeli Chamou, cheguei Tchau Bora Bora Para vocês Os donos das melhores Vozes do Brasil São seus ouvidos Obrigado cara Rapaz Vou falar a verdade Para vocês Aqui ó O pessoal aqui da nossa região Já é apaixonado Vocês há um tempo Bom ouvir na voz do 6 Coisa boa Estamos precisando Vim mais para cá Né Fafá Pois é A gente estava comentando Na van Vindo para cá Que a gente precisa Vim para essa região Fazer shows A gente tem um carinho Muito grande Em todo o estado Aqui né Muito grande É um lugar muito especial Muito bonito É Aconchega a música Sertaneja A música sertaneja Que é muito aconchegante É isso aí A gente está muito satisfeito Aqui está participando Do DVD dos meninos Rapaz Você está doido Uma música maravilhosa Bora lá Deixa eu fazer uma pergunta Para vocês Então aqui hoje O DVD do Willy Bidico Vocês já conhecem eles Há um tempo Como que foi fazer Essa participação No DVD deles Qual que é a faixa Que vocês vão cantar Qual que é a moda Toca aquela moda Toca aquela moda Bem a nossa cara mesmo Cantou É boa a moda Toca aquela moda Que ela chamava de nossa Quero ver a reação Se ela beija Ou se ela chora A moda é boa Vai embora Se tocar o coração É hoje que esse cara roda É isso aí Chama Dá um olhar Isso aí Meninos E como que está o projeto Fred e Fabio Qual que é a projeção De vocês para esse ano Qual a expectativa Nós gravamos o acústico De primeira 2 No final do ano passado Lançamos dois EPs Até agora Ainda falta o último A ser lançado Que eu acredito Que é o melhor O EP do projeto Vamos lançar Acredito que daqui Dois meses Ou três meses Abril né Mas já estávamos Em Campo Grande Antes de vir para cá Já programando O nosso novo DVD Acredito que será gravado Em Campo Grande Até outubro O limite máximo É até outubro A gente já grava Para ter o DVD pronto Já para trabalhar No ano que vem De novo Mas esse ano Graças a Deus Esse último lançamento Nosso está sendo um sucesso Com a benção de Deus A música Guarda Roupa Com participação do Hugo e Guilherme Já está no top 100 Do Spotify Já está com muito acesso Os nossos streamings Está um número bem bacana Também A gente está muito feliz Ansioso Esperançosos Com a nossa carreira Fechou Galera Eu vou encerrar a entrevista Fazendo um pedido E não é para vocês Esse momento Giazinha e Sibeli Da Rádio Nativa Vamos contratar os meninos Fazer um show deles Em Arapongas Um sunset nativo Com esses rapazes Todo mundo da região Quer? Todo mundo pede Se chamar vem Não vem? Vamos atender o pedido Do Albino Por favor Né galera Galera Enche lá Chamando Giai falando Fred para abrir Se em Arapongas Já É isso aí Estamos esperando Valeu Os meninos Obrigadão Fala hypers Do canal TV Paraná Estamos aqui agora Com o Nilton Canário Nilton Prazer ter você aqui Com a gente Ô Binal O prazer é nosso Né Estar falando com vocês Todos os telespectadores Tudo certinho Tudo beleza Nilo Estamos aqui hoje Na gravação do DVD O Iri Bidi Com uma série de participações Qual a sua expectativa Pro DVD deles Você já conhece a dupla O que você acha Do trabalho deles Só pra gente Já conheço Já conheço Já conheço Há um tempo Já antes de estar Ainda com o Zé Carlinhos Agora Entrou com o Zé Uma super produção E a dupla É muito boa Tem uma aceitação Muito grande No mercado E o Zé Vem explodindo Com eles aí Vai dar um resultado Muito bom Pra nós Que é vendedores de show É uma dupla Que tem Entrado em qualquer evento Sim, sim Muito bom Ô Nilton Vamos falar Você falou sobre vendedor de show Sobre vender show Passamos um período Muito difícil Que foi o período Das pandemias Mas hoje em dia A gente volta E tá vendo Tá tendo show Pra todo lado Como que tá o mercado Esse momento Pra vocês Que ficaram todo esse tempo Parado Como que tá hoje Passa o seu contato Pra quem tem interesse Que faz evento Pra contratar você Pra tá buscando músicos Isso pra eles Coisas novas Como a Ana Como o Luan Que apareceu Após a pandemia Então O resultado Desses investimentos Pro show Tá muito bom Tá vindo coisas boas E de qualidade Nós da NCN Temos trabalhado Com muitas prefeituras E já deixo meu contato Aí ao pessoal Que precisar É 43991751760 E estaremos à disposição Pra colocar esse pessoal Que vem com força total Fechou Nilton Muito obrigado Tamo junto Bom evento aí Bora festar Vamos festar Vamos tomar um aí Vamos lá Com vocês agora, Matheus, bora, vai Matheus. Shoptime aqui agora, você vai encontrar agora Breno e Matheus por quanto, você dá o preço, Breno e Matheus, tá aqui, Breno e Matheus, você fala quanto você quer pagar no show, tá aqui Chico Mineiro, esse digital influencer tourado, você também pode levar pro seu evento, é, tá o Gabriel Coelho aqui também do nosso lado, o Moito também, você pode levar, ele organiza o seu evento, ele faz acontecer na sua vida, e tem esse menino aqui que é lá do Tocantins, esse menino que veio fazer o nome aqui no Paraná, você pode levar também, Richard, pode levar, tamo junto, é mais? Acabei de ser mandado embora, calma aí, tem o artista pra cantar também, vai se venda. Abre fogo nessa chugasqueira, Deus me livre mulher em crequeira, Segue aí meu sinal de fumaça, rode o guisca, faca em casa, e leva Cezinho e Matheus também, leva, moleque. Termina do jeito que eu te abracei, o que você tava fazendo com o microfone, termina aí. E esse aqui serve pra esse aqui ó. Iá, Iá. Eu vou te abracei, 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 eu vou te abr